Um assaltante foi preso e outro fugiu após ambos tentarem roubar um homem que estava chegando em casa de moto em Santos, no litoral de São Paulo, durante o fim de semana. Ele foi salvo pela esposa que jogou o carro em cima dos criminosos. A ação foi registrada por uma câmera de monitoramento. Em entrevista ao G1, o casal contou que os assaltantes abordaram o motociclista e pediram a moto e um celular que tivesse um aplicativo para fazer pics. A dupla chegou a ameaçar o homem com uma arma, mas foi surpreendida pela esposa da vítima que, ao ver a cena, acelerou em direção aos criminosos. Um dos assaltantes ficou prensado entre a moto e um carro que estava estacionado na rua, e o outro conseguiu fugir. O assaltante que ficou prensado foi socorrido e encaminhado para o hospital. Em seguida, ele foi levado para a delegacia de polícia. De acordo com o casal, eles retornavam de um lava rápido quando o crime aconteceu. A polícia segue investigando o caso.